Vamos entender o que significa taxa selic, como que ela funciona e como que ela impacta na prática nos seus investimentos. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo aqui de hoje, vamos falar da taxa selic continuar aqui na nossa série Guia dos Investimentos, onde eu explico tudo o que você precisa saber para começar a investir. Muito provavelmente você já ouviu falar da taxa selic em algum lugar, seja no noticiário, seja no jornal, ou até mesmo pegando na sua corretora e vendo ali os títulos disponíveis para você comprar. Mas se você está aqui nesse vídeo, é porque você provavelmente também não entendeu como que ela funciona. E fica tranquilo que eu vou te explicar de uma maneira muito simples e muito direta para você entender de uma vez por todas. A taxa selic é a taxa básica de juros do Brasil. O que significa na prática é que quase tudo que tem a ver com dinheiro no Brasil vai estar atrelado de alguma forma à taxa selic. Você vai fazer algum tipo de investimento, a rentabilidade dele vai estar atrelada ou diretamente ou indiretamente à taxa selic. Você vai fazer um empréstimo pessoal no banco, a taxa de juros que você vai pagar está atrelada indiretamente à taxa selic. Se você vai financiar um carro ou um veículo, a taxa de juros também vai estar atrelada à taxa selic. A taxa selic tem esse nome de taxa básica de juros porque ela de fato impacta em qualquer tipo de linha de crédito no Brasil. Se a taxa selic estiver alta, com certeza o seu investimento vai render mais. E em contrapartida, se você precisar de qualquer tipo de crédito, um financiamento, um empréstimo, você também vai pagar mais juros. Da mesma forma, se a selic estiver baixa, a rentabilidade dos seus investimentos vai ser menor e também os juros que você vai pagar no caderno de crédito, no financiamento, também vai ser menor. A pergunta óbvia é, por que esse raio dessa taxa selic é tão importante e impacta toda a economia do país? Ela impacta em toda a economia do país porque existe um investimento que se chama Tesouro Selic, que rende exatamente a taxa selic. E esse investimento do Tesouro Selic é o investimento mais seguro que existe no país, porque ele é uma dívida do próprio governo federal. Em termos bem diretos, o governo federal é a última coisa que vai quebrar numa economia. Afinal de contas, se o próprio governo federal não tiver dinheiro para quitar a própria dívida, significa que tudo, qualquer coisa na economia, já foi para o vinagre. Um banco, uma empresa... Em outras palavras, o governo federal é a última instituição que quebra na economia. E como a taxa selic é exatamente essa rentabilidade do investimento mais seguro no país, ela acaba impactando em todas as outras taxas de juros. Por exemplo, se hoje a taxa selic estiver em 10% ao ano, significa que qualquer pessoa da economia pode investir no governo federal e receber 10% de juros ao ano. E se isso é verdade, por que o banco emprestaria para você comprar, por exemplo, um imóvel, cobrando 10% de juros? Afinal de contas, você tem muito mais chance de dar um calote no empréstimo do que o governo federal. Então, se é para emprestar para 10% para o governo federal ou 10% para você, com certeza vai escolher emprestar 10% para o governo federal. Em termos práticos, significa que o seu empréstimo não pode ser 10%. A taxa de juros dele tem que ser muito maior para compensar o risco do seu calote, pois os 10% do governo federal está garantido. E esse exemplo meu pode extrapolar para qualquer linha de crédito do país, seja aquela linha que você vai pagar os juros, como um empréstimo bancário, um financiamento, seja para aquelas linhas de crédito que você vai estar recebendo os juros, como por exemplo, um CDB, um LCI, um LCA, até mesmo uma debênture. Como você deve ter percebido, uma taxa selic alta é muito bom para quem está investindo dinheiro, afinal de contas, aquele dinheiro vai render mais. Por outro lado, uma taxa selic baixa é muito boa para aquelas pessoas que estão procurando pegar empréstimos, afinal de contas, elas vão poder pagar menos juros, sem entrar em nenhum tipo de questão política. É exatamente por isso que a taxa selic está sempre ali no núcleo das discussões econômicas do país. Quanto mais alta a taxa selic, melhor é para quem investe nos títulos públicos. E quanto menor for a taxa selic, melhor é para a economia em geral, pois todo mundo, as pessoas, as empresas, vão conseguir pegar empréstimos mais facilmente. E uma curiosidade interessante é que hoje em dia, a taxa selic influencia até mesmo na rentabilidade da poupança. Se a selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa selic, mais a TR, que é uma taxa referencial. E se a selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais a TR, mais a taxa referencial. Então realmente hoje, todo tipo de investimento está atrelado à taxa selic. Então nem mesmo a poupança conseguiu fugir. Só para a gente concluir e falar de um último ponto, mas eu vou falar dele bem resumido, que é como a taxa selic é determinada na prática. Para responder essas perguntas em detalhes, eu precisaria de um vídeo 10 vezes maior do que esse aqui. Mas de uma maneira muito simples, dentro do Banco Central, existe um grupo de diretores que se chama COPOM. COPOM é a sigla para Comitê de Política Monetária. E esse grupo, esse COPOM, se reúne há 45 dias e determina qual vai ser a taxa selic. E o principal valor que se leva em consideração ao determinar se a selic vai subir ou se vai descer, é a inflação. Se a inflação está muito alta, o COPOM aumenta a taxa selic justamente para dar um freio na economia, deixando ali as linhas de crédito mais caras e com isso tentar conter a inflação. E o inverso também acontece. Se a inflação estiver muito baixa, o COPOM então pode abaixar a taxa selic justamente para incentivar mais empréstimos, mais linhas de crédito e com isso aumentar o consumo. E é isso aí pessoal, espero que agora você entenda o que é a taxa selic, como ela funciona e por que ela é muito importante para os seus investimentos. Afinal de contas, toda a rentabilidade dos seus investimentos depende ou diretamente ou indiretamente para a taxa selic. E se esse vídeo aqui te ajudou a entender um pouquinho mais sobre investimentos, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, que eu sempre vou entregar para você o melhor conteúdo de finanças pessoais, de investimentos, de carreiras. E se ficou qualquer tipo de dúvida, também deixa aqui embaixo a sua dúvida no comentário, que eu vou ter o maior prazer de ou responder a sua dúvida direto ali no comentário, ou até mesmo fazer um outro vídeo para responder a sua dúvida. Afinal de contas, se você teve essa dúvida, com certeza outras pessoas também têm. E eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau.